Dubai Comunicação Visual Tudo Prego 2022 Galera do Som Autocotivo, o seu canal de música no YouTube Fábio Souza, rei do Eletrofunk Fábio Souza, rei do Eletrofunk Fábio Souza, rei do Eletrofunk E aí DJ Fábio Souza, tá mais vagabundo de que as bebês de catalão, fala aí Dubai Comunicação Visual Tudo Prego 2022 Fábio Souza, rei do Eletrofunk Fábio Souza, rei do Eletrofunk Ela é um morango aqui do Nordeste Ela é um piqui aqui de Goiás DJ Fábio Souza Souza, Souza, Souza 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tu tá gostosinho, tá cachereca pra mim, tá cachereca pra mim Cê tá pros criada a boca e fala, tu tá gostosinho É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo Fábio Souza Taca, cachereca pra mim, tá cachereca pra mim Cê tá pros criada a boca e fala, tu tá gostosinho Taca, cachereca pra mim, tá cachereca pra mim Cê tá pros criada a boca e fala, tu tá gostosinho É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo Ei, DJ Fábio Souza, tá mais vagabundo de que a bebê de catalão, fala aí O dedo, 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 o Ela se fudando, me bota, saca dentro, gostoso E pleno em pleno, refeião eu te atuando, ela chega Eu tô fudendo, 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 fudendo O dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo... Meia noite eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Vira-ada-dia meu catucando, ela gemendo Eu tô fudendo, 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 fudendo... Tantai Comunicação Visual, tudo prego 2022 Fábio Souza, rei do Eletrofam. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou a hora de cantar os parabéns do nosso jeito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Olha que bagulho doido Assim ela fica empolgada vem de frente Assim ela fica empolgada vem de frente Vem de frente, vem de frente Dubai Comunicação Visual Tudo Prego 2022 Vem de frente, vem de frente Fábio Souza, rei do Eletrofunk E aí DJ Fábio Souza, tá mais vagabundo de que as bebês de catalão, fala aí Receba, receba O DJ pra que tu estoura sua buzeta, mulher Receba, receba Aí que becinha Mas no baú da vida a outra se cava e estoura sua buzeta Mata pepequinha, gostosinha, bem quentinha Ai que delicinha Fica foda Mata pepequinha, gostosinha, bem quentinha O DJ Marta, porra Melhor do mundo ele Assim Olha que bagulho doido Assim Ela fica empolgada vem de frente Assim Ela fica empolgada vem de frente Vem de frente, vem de frente Assim, vem Só pra aquecer Só pra aquecer Com a mão na bunda ela vem de costa Vem de costa Vem, vem Ela fica empolgada ela vem de frente Vem de frente Vem, vem Com a mão na bunda ela vem de costa No pique do Renan Ai que delicinha Vou botar, vou botar Assim Vem Mata pepequinha, bem quentinha, gostosinha Ai que delicinha Vou botar Acabou o meu prago na boca eu tinha Guardo na ladeira pra nós Ganhar de beco pra nós Ganhar de... Ai que delicinha Ai que delicinha Pode cair No poupa Que é bagueira da noite inteira, mulher Receba 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 O que de ai praquita estoura sua buceta, mulher Receba 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 Ai que desce O baú da vida a hora se acaba e estoura sua buceta, mulher É Mata pepequinha, gostosinha, bem quentinha Ai que delicinha Vou botar Mata pepequinha, gostosinha, bem quentinha O que de ai marco porra? Melhor do mundo ele Receba Vem Quando eu cheguei aqui em São Paulo Beu uma novinha em cima de mim e falou assim pra mim G3, você é gostosinho Tô doidinha pra sair contigo Mas quando eu olhei naquela pulsa da danada Ela parecia ter um capeta chupando limão Aí eu peguei e falei pra ela Garota, você só tá me inspirando em fazer uma música nova Ela pegou e perguntou pra mim assim Qual? Aí eu peguei e mandei pra ela É o DJ Fábio, eu sou o G3 E esquece, tá, 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 tá Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Poco tá feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Pra poder me proteger Peguei a planta comigo ninguém pode Cocota, tá me confundindo Tá pensando que eu sou São Jorge? Nosso bonde é bolado Então presta atenção, cocota Tu sai saindo, São Jorge que gosta de dragão E o reflame passa, cocota, feia pra caralho Tudo prego 2022 Canta pra mulher feia Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu cara Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu cara Quando eu cheguei aqui em São Paulo Galera do som automotivo O seu canal de música no Rio Você é gostosinho Tô doidinha pra sair contigo Mas quando eu olhei naquela pulsa da danada Ela parecia ter um capeta chupando limão Aí eu peguei e falei pra ela Garota, você só tá me inspirando em fazer uma música nova Ela pegou e perguntou pra mim assim Qual? Aí eu peguei e mandei pra ela Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Pra poder me proteger Peguei a planta comigo, ninguém pode Cocota, tá me confundindo Tá pensando que eu sou São Jorge? Tambai, comunicação visual Tudo Prego 2022 Cocota, feia pra caralho Cocota, feia pra caralho Fábio Souza, feito eletro Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, a partir de agora, o país está em nome de vocês, hein? Fábio Souza, rei do Electro. 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 Só não vale ficar de trejeitos delicados na hora que a gatinha quer justiça virar de lado e só não vale ficar com síndrome do fio terra. Se a gatinha quer amor, o cara quer dedada, eu digo, os bonitinhos tão virando viadinho, hein? É o DJ Fábio Souza, rei do Electro. Se liga, se liga, ela liga o dia inteiro, só quer carro, só quer briga, ainda vem com papo torto, que eu como suas amigas. Já falei, garota, já falei garota, já falei garota, já falei garota, já falei garota, para, causada não me excita, quer me rastrear, bota um chip na... Quer saber garota, já falei garota, bota um chip na... Quer saber garota, bota um chip na... Quer saber se eu vou pra Búzio, Saquarema ou Itaparica? Se eu sair com Ana Maria, Ana Cláudia ou Ana Rita? Eu falei garota, para que esse papo me complica, quer me rastrear? Mas já que ela ligou, eu vou falar qual é, eu tô na Nitronite, aqui tá cheio de mulher. Para a rapaziada, também para as gatinhas, levanta a mão aí quem já meteu sem camisinha. Quadrilha da pele. Dubai, comunicação visual. Valeu rapaziada, pela consideração, um beijinho nas meninas, um abraço nos irmãos, o bagulho é desse jeito e você pode acreditar que o senhor é meu pastor. Tudo Prego 2022. Isso aí sim que é fé, isso sim que é devoção, então quem acredita em Deus, bate na palma da mão. Valeu rapaziada, já mandei o meu recado, vou beber o meu uísque e vou fumar. Minha mina tá perrecando, tá tirando a minha paz, preciso desestressar, não tô aguentando mais. Eu já tô cansado disso e vou mudar essa situação, hoje eu quero que se foda eu vou me jogar pro bailão. Você pensa que você vai pra onde, ô seu filho da puta? Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que, atrás de xereca. Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, atrás de xereca. Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que, atrás de xereca. Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que, atrás de xereca. Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, atrás de xereca. Dubai, comunicação visual. Estudo Prego 2022. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Hoje eu quero que se foda eu vou me jogar pro bailão. Você pensa que você vai pra onde, ô seu filho da puta? Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que, atrás de xereca. Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que, atrás de xereca. Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que, atrás de xereca. E aí, DJ Fábio Souza, tá mais vagabundo de que a bebê de catalão. Fala aí. Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que, atrás de xereca. Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que, atrás de xereca. É ex-lobado de xereca. É ex-lobado de xereca. É ex-lobado de xereca. E aí, caralho, eita. É a metade do baile. Eu sou a Mondele. Eu sou o Jair do Braga. DJ, Bruna e PCS. É ex-lobado de xereca. 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 Pela minha, cê pediu, cê vai tomar Pela minha, cê pediu, cê vai tomar Dubai, comunicação visual, tudo prego dois mil e vinte e dois DJ Viggo, Fábio Souza, rei do eletro Viggo, Fábio Souza 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 Dubai Comunicação Visual Tudo Prego 2022 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 Mas a Andorinha só se sabe que não faz viral Se quiser tô te inspirando aqui de peito aperto Mas se não quiser eu tô voltando pro barulho É que lança na boca da perna, deixa ela molhada no capacidade Dubai Comunicação Visual Tudo Prego 2022 E aí DJ Pabllo Souza, tá mais vagabundo de que as bebês de catalão, fala aí Eu vou machucar só com o king Agora só se focar em Só quando lembrou de milho Eu vou tocar não posto as neve Eu vou machucar só com o king Agora só se focar em Só quando lembrou de milho Eu vou tocar não posto as neve Eu sento meme, eu gosto muito de fuder Eu tô machucar só com o king Eu vou tocar não posto as neve Eu vou tocar não posto as neve Dubai Comunicação Visual Tudo Prego 2022 É que eu terminei Faltou amor Da parte da pessoa Eu juro que eu tentei Mas não rolou Quis pagar de louca É agora que eu tô sozinha Nesse mau caminho Cheio de piranha Pra fuder comigo Agora que eu tô sozinha Nesse mau caminho É o DJ Fabio Souza, vida Esquece, tá? Eu vou passar E eu vou passar E eu vou passar E sair todas Eu vou passar E passar E eu vou passar E sair todas É que eu terminei Faltou amor Da parte da pessoa Eu juro que eu tentei Galera do Som Autocotivo, o seu canal de música no YouTube. Dubai Comunicação Visual, Tudo Prego 2022. Que o Dança, Rai, o Vasco da Torta. Ela é louca pra jogar pra mim E eu não sabendo de nada Ela é louca pra jogar pra mim E eu não sabendo de nada Tô tipo luva de pedreiro Só botando colocada Colocada, colocada Colocou, colocada É o DJ Fabio Sol, tem vida Colocada, colocada Colocou, colocada Colocada, colocada Eu pago muito rápido Colocada, colocada Colocou, colocada Comendo no mundo Obrigado, meu Deus Tô tipo luva de pedreiro Só botando colocada Colocada, colocada Colocou, colocada Colocada, colocada Colocou, colocada Colocada, colocada Dubai Comunicação Visual Tudo Prego 2022 J.J.D.G, caralho Meu carregado foi de empreendedor O melhor do mundo Você é meu Deus Desceba, caralho Ela louca pra jogar pra mim Eu não sabendo de nada Ela louca pra jogar pra mim Eu não sabendo de nada Tô tipo luva de pedreiro Só botando colocada Colocada Tô louca 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 Dubai Comunicação Visual Tudo Prego 2022 E aí DJ Pabllo Souza, tá mais vagabundo de que as bebês de Catalão, fala aí Receba caralho Receba, que é o cara da do Vão de Prevê, o melhor do mundo, obrigado meu Deus Receba Aqui do Brasil, você lembra que se ligue, é que eu passei Nessa pirata tua não vamos fazer diferente Em vez de ir e pular, onde eu vou nessa casa, ter um peito ouvido, falo já Imaginando estrela em vez de nós brindar, eu vou trabalhar com você, eu vou virar sentado Vou virar sentado, só pra me ter a certeza que eu vou dar o resto do ano Então vem pirata, vem, vem, vem trabalhando com a buceta, vem, vem trabalhando com a buceta Vem 2020 você deu 2021, vai dar também, vem trabalhando com a buceta, vem, vem trabalhando com a buceta Vem 2020 você deu 2021, vai dar também Então vem neném, vem neném, vem neném, vem neném, vem neném, bota a buceta na reta Joga a chota com pressão, joga a chota com pressão, joga a chota vai Cai, cai de boca e vem que cansa Visão É um HV caralho Um dos gêmeos da putaria Fiquei no cabinho HZ Volta a ponta na cidade Fiquei no cabinho Fiquei no cabinho Música Fábio Souza, rei do Eletrofuck Música 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 Dubai, comunicação visual Tudo Prego 2022 Música 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 Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Dubai, comunicação visual Tudo Prego 2022 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, me bota Vai, vai, me coloca Música 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 É o DJ Fabio Souza, vida Esquece, tá? Tá, tá, tá Vai, vai Vai, vai Vai, vai Casa na praia Vai, vai Festinha acostumbrada Vai, vai Então vamo a caça Vai, vai Umas faz por jota Mas vai Tipo assim É o DJ TN Beat, vida Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não vamo a caça Vai, vai Vai, vai Vai, vai Que passe Vai, vai Vai, vai Fábio Souza Música Só te engana, nada Tanto de caça Retole, trava Tanto de caça Retole, trava Tanto de caça Chama ela, que ela Vem, vai Tanto de caça Em cada zero é do set Tanto de caça Chama ela, que ela Vem, vai Tanto de caça Hoje é festa Car maluca E eu falei pra ela Não me acompanha Eu não sou novela Me acompanha Eu não sou novela Me acompanha Dubai Comunicação Visual Tudo Prego 2022 Vem, vai Dere B Tô mais pra Tô mandelão 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Casa na praia Vai, vai Festinha Tô escobrada Vai, vai Então vamo a caça Vai, vai Umas faz Pouso Vai, vai Tipo assim É o DJ Tênis Fim de vida Pai, pai Pate o Revoada Pai, pai Uma caça Pate o Revoada Pai, pai Que passe Pate o Revoada Fábio Souza E eu falei pra ela Não me acompanha Eu não sou novela Não me acompanha Eu não sou novela Não me acompanha Eu não sou novela É DJ TNB de vida Se as isso é bom TNB Tô mais brabo Do Mandelão 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 Explodeu Explodeu Só troca o beat Então Só troca o beat Só troca o beat Aí Pega a fita Nós tá avançado Daquele jeitão É uma Fábio Souza Rei do Eletrofunk 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 TNB Música Tubaí, comunicação visual, tudo prego dois mil e vinte e dois. Tubaí, comunicação visual, tudo prego dois mil e vinte e dois. Tubaí, comunicação visual, tudo prego dois mil e vinte e dois. Tubaí, comunicação visual, tudo prego dois mil e vinte e dois. Tubaí, comunicação visual, tudo prego dois mil e vinte e dois. Tubaí, comunicação visual, tudo prego dois mil e vinte e dois. Tubaí, comunicação visual, tudo prego dois mil e vinte e dois. Tubaí, comunicação visual, tudo prego dois mil e vinte e dois. Tubaí, comunicação visual, tudo prego dois mil e vinte e dois. Tubaí, comunicação visual, tudo prego dois mil e vinte e dois. Só quer este tipo de dinheiro Na bateria, engravidar, pressão Só tá com seu dinheiro pelo Na padinha Na padinha Na padinha Solta aquele beat-chip gostosinho Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Apanhando, tão lançando essa bala pra melozinho Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Apanhando, tão lançando essa bala pra melozinho Apanhando, tão lançando essa bala pra melozinho Põe, beat diferenciando que foi Seu corpo se mexe sozinho Põe, me tira o do ano, se não acaba por escrever Relíquio em braço com os novin Tomando, né mole, molhante, na pula E roube, ser muito xiluzinho Acompanho o jeito de descer Dubai, comunicação visual Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tudo Prego 2022 Fábio Souza, rei do Eletrofuck Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Apanhando, tão lançando essa taba pra minha nozinha Desenrola, pote, joga de latim Desenrola, pote, joga de latim Apanhando, tão lançando essa taba pra minha nozinha Mãe, me te diferenciar do que quando o seu corpo se mexa sozinho E tiro no ar na cima, pega proscria, relíquia e abraça com os novinho Não manda, não é malha, é molência, não é por isso, é muito chulosinho Acompanha, eu já me desço, nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, pote, joga de latim Desenrola, pote, joga de latim Apanhando, tão lançando essa taba pra minha nozinha Apanhando, tão lançando essa taba pra minha nozinha Desenrola, pote, joga de latim Desenrola, pote, joga de latim Apanhando, tão lançando essa taba pra minha nozinha Apanhando, tão lançando essa taba pra minha nozinha Tudo prego 2022 Apanhando, tão lançando essa taba pra minha nozinha Pega meu piru, divagthere Pega meu piru, divagthere Pega meu piru, divagthere Pega meu piru, divagthere Poppa packed, joga de latim Dubai, comunicação visual Visual, tudo prego dois mil e vinte e dois. Você é pachorra, você é pachorra, você é pachorra. Você é pachorra, você é pachorra, você é pachorra. Vira cá de pulso, volta vai quebrar, eu vou te machucar. Hoje eu vou te machucar, fila já de pulso, que o povo vai quebrar. Hoje eu vou te machucar, hoje eu vou te machucar. Fila já de pulso, que o pau já vai quebrar. É o DJ Felipe, tá ligado? Solta ele, solta ele, solta ele, solta ele, solta ele, caralho. Esse é de dançar, moleque. Da minha pele bem, moleque. Eu não vou te machucar. Eu não vou te machucar, não vou te machucar. Também lá atrás de mim Tá tudo sacando E ela Foi fazer o quê, né, caralho? Caralho, você foi falar pra elas? Eu não tô com paz de nada Dubai, comunicação Inicial Tudo Prego 2022 Hoje eu vou comer Na casa da bezeia Hoje é arroz, pimpi Batata, pinta Hoje eu vou comer Na casa da bezeia Fazendo barulho da nada Puta aqui, velho Caralho Tu achou, galera? Final de semana chegou Mas acho que esse não vou sair não Final de semana chegou Mas acho que esse não vou sair não Falei pra geral que eu fico em casa Mais uma vez contei uma mentira Falei pra geral que eu fico em casa Mais uma vez contei uma mentira Passou a ventaninha e me arrastou pra clandestina 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 Rassou a ventaninha, me arrastou pra clandestina DJ Kuriri, até Kim D Mamacim, 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 Mamacim Final de semana chegou, mas acho que esse não vou sair não Final de semana chegou, mas acho que esse não vou sair não Falei pra geral que eu fica em casa, mais uma vez contei uma mentira Passou a ventaninha e me arrastou pra clandestina Passou a ventaninha, 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 me arrastou pra clandestina Ê DJ sabe o que? Tá mais vagabundo de que as bebê de catalão Fala aí Dubai Comunicação Visual Tudo Grego 2022 Eu sei que você vai fazer isso Esse é o meu Dei o estado da VS Que comanda a porra toda Esse é o salatinho Caralho, salatinho Mulher Vou te ligar mais tarde E te mostrar como é que é Futei gostoso e fica bem Vou te botar de quatro Eita, a metra dos baile Toma e comunicação visual Tudo Grego 2022 É o DJ Fabio Souza, vida Esquece, tá? Tá, tá, tá É o moleque que eu morro hoje Pra ser forte e escondido Pai, 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 pai Eita, a metralha do Skyli, só manda errar um Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fábio Souza, rei do eletro Fica de quatro, fica de quatro Eita, a metralha do Skyli, só manda errar um Dubai Comunicação Visual Fica de quatro 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 Fábio Souza, rei do eletrofunk Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Só um pouquinho de putaria pro baile ficar marinho O Viana tá na casa, agora virou putinho O Viana tá na casa, agora virou putinho Agora virou putinho Pode, pode, você tinha criminosa Quinta, quinta, roça Bucetinha criminosa na piroca Pode, você tinha criminosa Quinta, quinta, roça Quinta, quinta, roça Pode, pode, você tinha criminosa Quinta, quinta, roça Bucetinha criminosa na piroca Pode, você tinha criminosa Quinta, quinta, roça Bucetinha criminosa Quinta, quinta, roça Olha o tamanho dessa bunda Que bunda gigante Essa aí foi feita pra salã e traficante Essa aí foi feita pra salã e traficante Então vai, então vai, então vai, então vai, então vai, então vai, essa aí foi feita pra salão e traficante Dubai Comunicação Visual. Tudo Prego 2022. É o DJ Fabio Souza Vida. Esquece, tá? É o DJ Fabio Souza Vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.